Na medida em que grandes mudanças continuam a acontecer em todo o planeta, não fiquem entediados com elas. Recebam-nas e mantenham suas intenções amorosas para que elas possam continuar ao trazer as alterações essenciais na forma de como todos vivem e interagem uns com os outros em todo este mundo. São mudanças que estão em andamento há várias décadas, quando os direitos humanos e a preocupação com o planeta se tornaram questões importantes que a humanidade escolheu abordar, especialmente, agora, na medida em que houve um aumento da consciência da necessidade de encerramento dos conflitos e, por completo, da resolução dos problemas relacionados com a pobreza, fome, escravidão e falta de abrigo, que têm sido endêmicos por muito tempo. Suas tecnologias, relativamente, modernas tornaram fisicamente possível a solução dessas questões há muitas décadas. Todavia, só agora há um número suficiente de vocês que se tornaram conscientes de quão inconcebível é não resolverem essas questões que, agora, irão assegurar que as etapas necessárias sejam tomadas para torná-las viáveis. São todos o M, como continuam sendo lembrados, e a verdade e validade dessa afirmação, finalmente, está sendo reconhecida. E, portanto, estão mudando suas atitudes de, os pobres e desabrigados devem ser ajudados, para, nós podemos e vamos acabar com a pobreza e a falta de moradia no planeta Terra. Não há desculpas para a pobreza ou para o abuso psicológico, emocional ou físico que o menos capaz entre vocês sofre simplesmente porque o sistema exige que as pessoas sejam responsáveis por si mesmas. Essa é a separação claramente demonstrada. Todo ser humano tem problemas de baixa autoestima e indignidade e faz parte do ambiente ilusório em que ele se encontra como humano e em que optou por aprender as lições com as quais essas questões lhes são apresentadas. Todos vocês apresentam máscaras ou imagens para todos os outros por causa da intensa sensação de insegurança que a separação impõe ou inflige sobre cada um de vocês. Não existe ninguém entre vocês que esteja completamente seguro do saber do amor eterno e infinito de Deus para convosco. E, como não podem ignorar, para a maioria praticamente não nenhuma compreensão, conhecimento e consciência de que são prefeitos e filhos amados de Deus. Vosses, que leem mensagens canalizadas e livros espirituais, ou participam de workshops e seminários estão na vanguarda do processo do despertar da humanidade. São os portadores e os trabalhadores da luz que, neste momento, escolheram estar encarnados para ajudar no processo de despertar da humanidade. E, a maneira mais eficaz em que pode fazer isso é de, diariamente, definirem a intenção de serem amorosos em todas as situações, em todas as interações com os outros, mesmo que sejam confrontados de maneira violenta ou ameaçadora. Lembrem-se de que cada um de vocês é amor e que existe apenas o M. Todo ser humano é um aspecto da unidade. Aqueles que se comportam de forma violenta, ameaçadora, enganosa e indigna, apenas sentem sua sensação de separação muito mais intensa do que a maioria. O amor é a cura, o bálsamo, o conforto, a solução de cura para todos os problemas da humanidade. Suas tarefas são caminhar através de seus medos, que, na verdade, são irreais, ilusórios e serem o amor em ação, apenas, oferecendo o amor, independentemente das situações em que se encontrem. Pessoas têm feito isso por muitos anos em zonas de guerra, áreas de desastres naturais e em áreas de doenças endêmicas ou catastróficas, como médicos, enfermeiros e cuidadores gerais, atendendo a todos que estão doentes ou feridos, independentemente de serem ou não militares ou civis, de uma forma verdadeiramente amorosa. E ainda mais estão fazendo isso, agora, oferecendo cura e amor para aqueles que estão feridos seja psicologicamente, emocionalmente, fisicamente ou de todas as maneiras travissão e que, para muitos deles, é a primeira vez que experimentaram qualquer forma de verdadeira e incondicional atenção amorosa. Como sabem, são todos seres de amor, criados em amor, que, como seres humanos, estão experimentando a irrealidade da separação como se fosse real. Construíram a ilusão para este propósito e tiveram mais sucesso do que aquele que buscaram um ambiente desprovido de amor. Queriam experimentar a separação da fonte, do amor e, assim, tomaram a forma humana e se separaram de suas verdadeiras naturezas, colocando um escudo, um véu, uma tela, um manto, uma cortina entre vozes e o amor. Um véu que é totalmente irreal. Crianças pequenas se escondem umas das outras e de seus pais, atrás as cortinas, portas, árvores, arbustos, o que quer que esteja disponível no momento, sabendo que seus entes queridos permanecem presentes para elas, mesmo que não possam vê-las. Mas às vezes esses jogos tornam-se muito intensos. Talvez os pais entrem no espírito do jogo e se escondem das crianças travisão e, então as crianças acabam amedrontadas e em lágrimas, precisando serem acalmadas e reconfortadas. Essa situação, realmente, não é tão diferente da experiência da humanidade, exato que Deus, a fonte, nunca entra no jogo e se esconde. Deus está sempre com vocês porque não existe separação, nunca. Tal estado é impossível. A ilusão é um sonho ou pesadelo, a partir do qual, inevitavelmente, todos despertarão para a alegria que é a eterna e sempre presença de Deus. Mesmo como seres humanos, sabem que sonhos e pesadelos não duram, que são efêmeros. No entanto, alguns que sofreram grandes sofrimentos e traumas experimentam pesadelos recorrentes, dos quais eles acordam, muitas vezes sonho frio e tremendo. De terror. No entanto, quando despertarem da ilusão, não haverá suores frios, nem tremores de terror, porque realmente despertarão para a realidade, o amor, a unicidade, onde apenas a paz e a alegria eterna, deleite e satisfação além de seus sonhos mais loucos. Pode ser muito útil ouvir aqueles que tiveram experiências quase-morte e travissão EQM, falarem de suas experiências, ou lerem os livros que escreveram sobre essas experiências. Antes de suas EQM, eram frequentemente ou mesmo completamente inconscientes de que houvesse outro lugar, além da ilusão ambiente físico que a humanidade habita e que acreditavam ser real, onde a vida poderia ser encontrada. Para essas pessoas, a EQM foi uma experiência. É assim. Existe apenas Deus, a fonte, em quem toda a vida existe eternamente em paz e alegria. No entanto, aqueles que escolhem e agem por medo, efetivamente esconderão a realidade, o amor, Deus, por trás desse véu ou manto de temor que eles geram sobre si mesmos. Possuem livre arbítrio, porque o amor é livre, nunca impõe, ordena ou comanda. Oferece-se completamente para todos, sem exceções e nunca se afasta. Está sempre lá, aguardando por suas aceitações e, quando o aceitam, como inevitavelmente farão, ele os acolhe de braços abertos para abraçá-los com muita alegria. Realmente, seus destinos estão definidos, é em eterno amor vivendo infinitamente na presença de mãe barra pai barra Deus. Como sempre, lhes foi dito, suas verdadeiras naturezas e o amor, que é a vida eterna na presença de Deus e, nesse estado, existe apenas alegria. O amor não vê sofrimento ou dor porque lhes são irreais, são aspectos da ilusão e que só pode ser muito temporariamente experimentado nesse estado irreal. Em seus lares eternos, que esqueceram temporariamente ou perdeu de vista, existe infinita e infindável alegria. Preparem-se para despertar, sempre com a intenção de demonstrar do amor em ação, sendo o amor em ação. Suas verdadeiras naturezas não permanecerão escondidas, a dissimulação é coisa da ilusão que não pode permanecer oculta, porque somente aquilo que é o real existe, o amor é tudo o que existe. Uma Alegria permanente aguarda pacientemente por seus despertares, então, envolvam-se apenas com o amor e dissipem o pesadelo com todos os seus traumatismos, dor e sofrimento. Já chega Seu amoroso irmão, Jesus Seu amoroso irmão, Jesus Emanuel Seu amoroso irmão, Jesus Obrigado.